Eu ia perguntar pra vocês como é que surgiu o nome de vocês Desculpa, começar assim o podcast Eles já estão tentando inverter o jogo Foi uma reunião muito inteligente Eu falei, acho que eu tive essa ideia Você fala de confusão Mas o Mui Laer já pegou uma pessoa Não desmentindo que era eu E eu não sei quem se interessou Isso é que é o mais louco da história O rombo da história é Alguém quis pegar o Mui Laer Quis pegar o One Quis me pegar, olhou o Mui Laer O Fernando Mui Laer, achou que era eu E ele falou, eu não desmenti Aí ele falou Ele falou ainda, se surgiu um filho aí Mas existe DNA do Fernando Ele fez Péssimo Eu preciso fazer uma ligação Mas conta pra eles Como surgiu Cara, a gente se Coitada, a Leni tá querendo trazer as águas A Leni já trouxe a três Para eles Para os nossos convidados Eu adoro O cara tomou A gente faz isso Vocês conhecem o Fabinho Harfo? Vocês conhecem o Fabinho Harfo? Fabinho Harfo não É, o primeiro nome que a gente pensou Era Harfors Limitados Não, era isso? Era Harfo e Associados Harfo e Associados É porque assim, nós somos nós três Mais o Filipe que tá ali E é o cara mais sortudo que fica longe da gente Do nosso câmera Do nosso programa aqui Exato Do Barbixas Show Do Barbixas Show Do Barbixas Sem Roteiro E aí, na verdade, nós éramos em cinco E aí um cara Foi o único cara que foi inteligente Falei assim Não vai dar em nada Vazou na primeira esquete Aí assim, quando ele viu que o Rojão era enorme Ele falou, cara, não dá E ele era E é o Fabio Harfo Que é um puto ator Então vocês deram muita sorte De não ter usado Desculpa Caramba, é o primeiro Hora do remédio Tá bom, galera Foi um prazer falar com vocês Primo de Deus, cara Fala Você deu muita sorte De não chamar Harfo e Associados Vai ser incrível Se o Rojão é posto do cara que saiu Mas a brincadeira Era a seguinte É que a gente começou a pensar no nome E a gente começava a falar uma porrada de nome E o Fabinho Ele não gostava de nenhum nome E assim, às vezes ele falava um nome E eu cagava de rir o Fabinho Nossa, e ele falava Eu ia associar tem quantos anos? É Eu dava os nomes Tipo assim E o Fabinho é super sério Silvio Alonso Ele é engraçado pra cacete O puto ator Mas ele é super sério Então assim, tudo que a gente falava Não, não Não E era assim Aí a gente falou Pô, vamos botar Harfo e Associados Que daí ele vai gostar Ele achava que era É uma coisa meio de advogado É muito zoeiro Eu falei, claro A gente tá abrindo um escritório De contabilidade Não, Harfo e Associados Do projeto de vocês Virava um escritório de advocacia Tranquilamente Mas era isso A gente falou assim A gente vai dar seriedade Que ele quer E tal Mas depois teve Silva Lanches Como é que era? É, Valdir Lanches Valdir Lanches Valdir Lanches Era um puta nome Valdir Lanches Embrulha pra viagem Também dá pra vocês fazerem Um delivery no máximo agora Então, aí chegou um garçom Do Habib E ele falou O que que faz? Eu falei assim Embrulha pra viagem Daí todo mundo me olhou E falou Barros, você é genial É isso aí Eu não Soltei Soltei assim Sem querer Mas é verdade Ele tá arrepiado Mas ele pediu A gente pediu pra ir Pra ir pra viagem E a sonoridade foi boa E a gente fazia Todos os nossos roteiros Reuniões no Habibs Não fala esse nome Não patrocinou Já mandando e-mail Pedindo pra patrocinar Não patrocinou Fazíamos no Mr. Shake Fazíamos no Mr. Shake Olha o Zona Norte 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 inteira Tá aqui agora Vocês são todos Antes de entrar pra Kaliba O Mr. Shake O Mr. Shake Aqui é a Zona Norte São Paulo puro Aqui, garante A Avenida Civil Center Norte A gente conhece O Papai Noel A Avenida Nova Tá ali pra Leonel A gente foi ao Center Norte Por anos Com medo de explodir Exatamente Porque a Mãe de Ná Tinha previsto Ele é construído Em cima de um lixão Então tem uns gases Lá Ele pode explodir Em qualquer momento Não, mas você não lembra Da história da Mãe de Ná? Que ela falou Que o shopping Ela falou Ela tinha visto uma visão Teve um acidente No shopping Osasco Explodiu Foi uma novela Ela foi no Gugu E falou Outro shopping Vai sofrer Explodiu mesmo Osasco